Fica de quatro, fica de fica de quatro, joga Bruno, fica de quatro Petri Designer, o brabo das Edits Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro J.A.S. Mix porra, porra, porra Ó Mandelão, tá barulhando tudo, esquece Bebeco, beco tá tudo escuro, os vizinhos não entendem Bebeco, beco tá tudo escuro, os vizinhos não entendem Só escutar o gemido barulho da